Enquanto 2023 foi o ano das picapes no Brasil, 2024 será novamente o ano dos SUVs, e para provar isso para vocês, eu vou mostrar alguns que serão lançados por aqui, e isso só na categoria de compactos e subcompactos, sem considerarmos os médios e grandes. Esse é o garagem 2.0. Honda WR-V Novo SUV compacto que chega em sua segunda geração a nível global, o WR-V cresceu e apareceu e agora deixa de ser um fit para se tornar um crossover de fato que chega para rivalizar com grandes nomes aqui no país. A nova geração do modelo é feita sobre a plataforma simplificada do City, e herda boas qualidades do modelo. O visual é muito bonito e moderno. Temos faróis full LED, rodas de 17 polegadas, além de lanternas em LED. No interior, o acabamento é cheio de plástico duro, o espaço interno acomoda bem 4 adultos e uma criança, e a lista de equipamentos apesar de mais simples que a do City, mesmo assim até que é completa. Em motorização, o compacto vai utilizar por aqui o já conhecido 1.5 de 4 cilindros aspirado flex que conta com injeção direta de combustível e gera 126 cv e 15,8 kgfm de torque associados a uma transmissão automática tipo CVT que simula até 7 marchas. O desempenho é ok para a categoria e as médias de consumo são excelentes, superiores às do HR-V que já são boas. Confirmado já com fabricação nacional, o novo WR-V chegará por aqui no segundo semestre e promete elevar as vendas mensais da Honda em solo nacional, e ele tem de tudo para se tornar o produto brasileiro mais popular da Honda por aqui. Em preços, ele deverá custar entre 110 mil reais e 150 mil reais, faixa esta que não invade hoje os valores do HR-V. Toyota Yaris Cross SUV compacto que é talvez o mais aguardado de todos. O novo Yaris Cross é um modelo muito cobrado pelos brasileiros à Toyota, e a montadora finalmente atendeu o pedido, e o carrão está muito mais do que confirmado para cá este ano. O visual é um show à parte e ele parece mais o RAV4 do que o Corolla Cross. Temos faróis full LED, rodas de 17 polegadas, além de lanternas também em LED. No interior, o modelo conta com um acabamento que mescla plástico duro e couro. O espaço interno é generoso para 4 adultos e a lista de equipamentos é muito completa. Em motorização, o Yaris Cross, além do 1.5 aspirado do modelo atual que é vendido por aqui, trará também o conjunto híbrido que tem como base este mesmo motor 1.5. Ele virá associado a mais um motor elétrico e pequenas baterias que não precisam ser recarregadas na tomada. O SUV também se destacará com a tecnologia Flex, algo que é muito essencial para os brasileiros já que por aqui, em alguns estados como o de São Paulo, aqui onde eu moro, o etanol é bem mais barato do que a gasolina. No mais, o SUV que chega com produção nacional este ano também terá um ótimo custo-benefício, custando entre os seus R$ 110 mil e R$ 170 mil em solo nacional, não se aproximando da faixa de valores hoje que é ocupada pelo irmão maior, Corolla Cross. E aí galera, eu sou o Ian do canal Garage 2.0 e pessoal, se você tem interesse em desenvolvimento pessoal, como eu consegui crescer tanto aqui no YouTube, afinal são mais de 122 milhões de visualizações só aqui no Garage 2.0. Se você quer saber como eu consegui conquistar tudo isso, o carro dos meus sonhos, tudo, eu criei um novo canal que é especificamente o meu nome, Ian Felipe, o link está aqui na descrição. Se inscreve lá que lá você vai saber sobre tudo isso, vai aprender um pouco sobre desenvolvimento pessoal, financeiro também, então bora lá, se inscreve lá. Renault Cardian Novíssimo SUV compacto da Renault, que é o primeiro inclusive daquele movimento Renault Lucian, que apresenta a revolução da Renault no mercado brasileiro, o Cardian foi apresentado à imprensa e público no finalzinho do ano passado e o modelo promete reposicionar a marca aqui no país. O Cardian mira em modelos mais modernos e joviais como Volkswagen Nivus e Fiat Pulse, com um visual moderno e atual. O estilo traz conjunto óptico Full LED, rodas de 17 polegadas, além de pintura biton e rack de teto modular. No interior, seu acabamento mescla plástico duro e couro sintético. O espaço interno do Cardian é muito bom graças ao entre-eixos de 2,60m que é maior que o do Nivus e Pulse. A lista de equipamentos impressiona e ele é muito completo em praticamente tudo. Mecanicamente, temos um possante 1.0 turbo de 3 cilindros flex que traz injeção direta de combustível e tem 125 cavalos e bons 22,5 kgfm de torque. Tudo isso acoplado a uma transmissão automatizada de dupla embreagem e 6 marchas que é banhada a óleo. Ainda sem preços revelados, o Cardian deverá custar na casa dos 145 mil reais, isso para a versão mais cara que traz até mesmo o ACC com a função Stop & Go. O modelo está previsto para ser lançado em fevereiro por aqui e promete fazer muito sucesso. Volkswagen T-Cross Facelift SUV compacto alemão, que faz bastante sucesso assim como o Tracker e Creta no país, o T-Cross é o SUV do Virtus e o modelo conquistou o público com muita tecnologia para a época, é claro, hoje em dia todos já acompanham ele, além de segurança embarcada. Lançado no Brasil em 2019, o T-Cross já estava bem cansado e agora sofreu seu primeiro facelift lá na Europa e o modelo brasileiro vai ganhar as mesmas atualizações, mirando sem prestar à frente da concorrência. No visual, por mais que ele tenha mudado, foi pouco, afinal estamos falando de um Volkswagen e Volkswagen demora muito para mudar de verdade. Temos destaque para os novos faróis Ike-Lite Full LED interligados por um filete em LED na grade, assim como no Taos. Ele vem também com um novo para-choque, rodas redesenhadas e na traseira o grande destaque fica para as lanternas Full LED, que agora também possui o centro da faixa em Black Piano iluminado. No interior, a multimídia passa a ser do estilo flutuante, temos uma faixa que reveste em couro o painel e o espaço interno continua igual e a lista de equipamentos ganhou alguns itens. Mecanicamente, o modelo não terá alterações, mantendo as opções 1.0 Turbo Flex nas transversões de entrada e o 1.4 Turbo Flex na configuração High Line de topo. O novo T-Cross reestilizado chega por aqui no primeiro trimestre de 2024 e também pretende expandir as suas boas vendas frente à concorrência. Galera, como autoentusiasta que sou, eu sempre estou à procura de oportunidades de negócios e é na Seven Motors Concessionária aqui de Botucatu, São Paulo, que eu sempre acabo encontrando a melhor oportunidade para sair de carro novo. Com experiência no segmento Premium, vendedores qualificados e mais de 60 veículos em estoque, na Seven você ainda tem a melhor avaliação do seu usado e não importa se você é daqui mesmo do estado de São Paulo ou qualquer lugar do Brasil. Está interessado em trocar de carro? O contato da Seven está passando na tela para vocês e o Instagram oficial da loja está aí embaixo na descrição. Vem para a Seven! Toyota Aigo X SUV subcompacto de entrada. O Aigo, em sua geração passada, era muito similar ao Mob e Kwid, porém, agora com a chegada de sua segunda geração, ele cresceu um pouco e ficou ligeiramente mais sofisticado e traz aquela pegada de SUV como o novo C3 brasileiro tem. O visual é bonito e ousado, diferente da maioria dos Toyota que são conservadores. Temos pintura biton, rodas de até 17 polegadas diamantadas e conjunto ótico dianteiro e traseiro com luzes em LED. No interior, o acabamento é ok, com plástico duro por todos os lados. O espaço interno é bom para 4 adultos e uma criança e a lista de equipamentos é completa. Em motorização, o japonês vem equipado somente com o conjunto 1.0 aspirado de 4 cilindros a gasolina, que rende até 72 cavalos e o torque não é revelado. A transmissão pode ser manual de 5 marchas ou automática do tipo CVT. Seu desempenho é ok e as médias de consumo são excelentes. O carrinho da Toyota, de fato, tem a receita do sucesso e um modelo, com certeza, por aqui emplacaria que nem água, valendo ressaltar que a montadora está ampliando a sua linha de produção. O Aigo X seria o carro perfeito para nós, mas de todos que eu falei aqui para vocês, esse é o único que ainda não está confirmado aqui para o Brasil. Em termos de preços, caso fosse vendido por aqui, o Aigo X custaria entre 75 e 85 mil reais para as versões de entrada e cerca de 100 mil reais para as configurações de topo. Mas e aí, galera? O que vocês acharam desses SUVs compactos e subcompactos que virão aqui para o Brasil? Comenta aí embaixo sua opinião. Curte o vídeo, ative as notificações, se inscreve no canal para a gente chegar logo no meio milhão de inscritos. Eu vou ficando por aqui e valeu! E aí E aí